Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e compartilha, valeu! E fala aí, aqui é o Agli e hoje bora ver novo mod de Friday Night Funk do Trink. Então, se liga só, eu tô trazendo pra vocês aqui a nova versão do mod do Trink vs o Rank. Pra vocês que não viram, tinha gravado aí o mod do desafio do Rank e hoje eu tô trazendo esse mod do Trink aí, beleza? Além desse mod, a gente também vai ver o Trink Super HD. Saiu uma versão aí do Trink Spurgeixo, igualzinho de PC, véi, tá Super HD. Então, antes de eu mostrar pra vocês esse mod, eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu e a Nani Olive criou um canal de dublagem, eu vou tá deixando aqui no comentário fixado, vocês dão uma olhada lá. Que todo dia vai tá saindo animação dublada e vocês comentam lá quais as animações que vocês querem, beleza? Então, se liga só nesses modos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Então, gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que você achou. É nóis e fui. Valeu. Tchau, tchau.